Salve rapaziada, tô aqui pra mais um Red Tips e hoje eu vou dar umas dicas de Zoe, tá, dicas de lane phase, mid game, night game, sobre runas, os combos, etc. Então, vamo lá. Bom, existem dois tipos de runas que eu uso pra ela. A primeira é essa aqui, que eu gosto bastante por causa que tem o sustain. O Electrocute é muito bom pra ela porque é um combo muito forte na lane phase, tanto quanto no mid game também. Que você usa o ataque basso, você usa o Q, daí você usa o buff de ataque basso que proca a Electrocute, então é bem forte pra ela. O poro é muito bom também, eu sempre deixo um poro no começo do jogo nas buffs, tipo, pra não tomar gank level 2 assim. Esse aqui é a caça voraz, que dá um sustain muito bom no mid late game, que se você tomar um poke você pode recuperar a vida, então é muito bom. Pra Zoe eu sempre uso a inspiração de segundo, que geralmente eu uso o Dematerializer e uso esse aqui. A não ser que, tipo, tenha algum assassino ou algo que mata muito fácil, aí eu uso o Dematerializer e as Onias. Também tem casos que eu uso o Biscoito, eu tenho muito push em cima de alguém, daí eu não preciso de Dematerializer, daí eu uso o Biscoito. E aqui embaixo eu sempre uso essas aqui mesmo. Aí tem a outra runa, que eu uso a Eri, fluxo de mana, pra eu ter um sustain maior de mana na lane. Já a Eri, eu uso contra a Champion que eu consigo abusar muito, tipo, melee, e aqui eu uso o Foco Absoluto, que é o melhor das três. Te dá um AP muito grande no mid game. Então o early game também ajuda bastante. Eu uso o Tempestade Crescente pra ter uma força maior no late game. E a secundária é a mesma coisa. Bom, agora eu vou mostrar a lane phase de Zoe. O que eu sempre gosto de fazer, quando tá começando a lane, eu fico nessa push aqui, e tento dar um Q no mínimo de trás, acertar até ele, daí eu pego o push e dou dano nele. Então é muito bom. Ele começou aqui, mas se eu acostumar de começar dessa push aqui ou dessa push aqui, e eu, geralmente eu sempre faço isso, porque muita gente na solo kill toma isso, tá ligado? Ou, se você só quer pegar o push, você só mira nos minions de trás, que você pega o push. Muito fácil. Bom, nessa situação aqui, que o cara tá farmando, é muito bom você sempre, enquanto você vai farmar o minion, você taca o Q aqui, daí você já anda pra frente pra atacar o Q no cara e pegar nos minions ainda, tá vendo? Igual ele fez agora. Isso é algo muito bom lá na lane phase de Zoe. Isso habilita muito você até conseguir matar o cara a level 2, 3, se ele tomar muito. Bom, aqui a wave voltou, e começou a estacar a wave aqui, dando nessa situação, você só dá last hit, e o que eu sempre faço, eu fico na frente do cara, por aqui. É difícil fazer isso porque é uma N, mas dá pra fazer isso contra vários champions, e eu só fico dando o cara, e se eu acertar uma bolha, ele vai perder muito a troca. Isso é muito ruim pra ele, porque a wave tá voltando e ele não vai conseguir dar base. Então eu posso pegar um B na frente, eu posso invadir a jungle inimiga, dar roaming. Daí você tem que ver o que é melhor no momento. Bom, a partir do level 6, você tem um range muito maior do que o cara, então você pode ficar jogando dessa bucha aqui, ultando pra cima do cara, ou você ulta pra cima dele, e tenta acertar um E que você vai ganhar a troca. Ele fica muito low. Bom, a partir do mid game, o que é muito bom de fazer de zoe, principalmente que você tá muito forte, você só puxa a mid e vai dar roaming. Isso é basicamente o que você faz no mid game, ou você tenta encaixar alguma bolha no mid mesmo, nas paredes da galinha ou daqui. Mas geralmente, quando você tá tão forte, o cara nem vai ficar perto de você, então você só vai dar roaming e você vai conseguir fazer play nos dois sites do mapa. Porque você tá tão forte que o seu mid inimigo nem consegue contestar de você. Bom, aqui ela faz a mesma coisa, ela puxa a mid e já vai fazer play com o time dele no top. E vai dar muito bom, porque ele tá muito forte e não tem como perder. Bom, a partir do 8 game, principalmente quando tá de baron, fica muito fácil pra jogar de zoe. Porque o seu time só junta 5 mid e ela fica tentando atingir a backline com o Q e o E. E o seu time consegue ganhar o jogo a partir disso, principalmente que ela tá muito forte. Bom, agora eu vou ensinar alguns combos da zoe. Eles não são muito complexos, ela tem combos bem simples e bem fáceis de aprender. Bom, o primeiro combo que eu uso bastante na lane é que eu saio da visão do cara, eu venho pra cá. Eu uso o Q depois da ult, que aumenta o range do Q. Tá, outro combo que eu uso é que eu uso o E junto com esse combo. E fazendo isso, eu dou o max range do Q, que ele dá mais dano quanto mais range tem. E eu ainda vou acertar o E no cara, que eu posso ir pra cima dele, dar um ataque básico. Que já vai procar o dano do E. E isso vai dar muito dano no cara e provavelmente você vai conseguir o push da lane. Ou você até mata o cara. Um combo que eu uso bastante na lane é que eu chego melee no cara, eu uso o Q, ataque básico, Q de novo, ataque básico. Que isso, se você tiver electrocute, você vai procar no cara e isso já vai dar um bom dano. E se ele vacilar muito, você pode andar pra cima dele e tentar usar um E. Daí você usa o Q de novo. Ataque básico Q. Sempre lembra de, tipo, sempre quando você dá um Q, aí ataque básico Q. Que daí você proca duas passivas e você vai dar bem mais dano. Mais um combo que eu uso muito na lane é que eu sempre tento dar ult pra frente e ataque básico. Daí eu já tento acertar o E no cara. Porque fazendo isso, ele já vai tomar muito dano. Você anda um pouco pra trás nesse combo e você vai dar muito dano nele. Bom, pra finalizar, tem o W dela, que é uma skill muito forte na lane. Porque se você pega um balãozinho no minion, você pega um protobelt ou algum spell, é um engage muito forte que você tem no cara. Porque você pode só andar pra frente e usar o slow, o protobelt, o que você tiver. Aí você já tá coer no cara e você vai ganhar trade 100%. Não tem como perder. Só se você tiver contra um assassino que te mata muito fácil. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que observar bem a situação também. Algo muito importante sobre o W também. É que você pode esperar o cara flechar pra você pegar o flash dele e não ter que gastar seu flash. Tipo, sempre lembra que se o cara usar um spell, você sempre vai poder pegar ela. Então, numa trade, sempre presta atenção se o cara usa o ignite ou o flash e tenta pegar. Porque quando você usa, você também dá dano no W. Então, é muito forte você ficar pegando os itens. Bom, mais um combo que é pra mid e late game. É que você sempre se lembra que seu E aumenta o range nas paredes. Então, você pode abusar disso. Pra tentar acertar o cara a muita distância. E quando você acerta o cara a muita distância, e você tem certeza que você vai matar ele. Você pode usar o seu flash pra tentar matar ele. Por exemplo, você anda um pouco pra trás, usa o Q ult e depois o flash. Que isso vai aumentar mais ainda o seu range. Tipo, você pode usar o seu flash depois de ultar. Tipo, pra matar alguém ou pra atacar um E. E são poucas as situações que você faz isso. É muita oportunidade. Tipo, você tem que tomar cuidado com isso. Porque o seu flash é muito importante pro jogo. Bom, agora eu vou falar um pouco dos piques. Sobre o que ela é bom contra e o que ela é ruim contra. O que ela é ruim, geralmente, é assassino. A maioria dos assassinos ela é ruim contra. Tipo, dá até pra jogar, mas são os mais difíceis de jogar contra. E que você tem que tomar muito cuidado. Que são esses aqui, geralmente. Ela também é bem fraca contra, tipo, Yasuo, Irelia, Atrox. Esses champions que são lutadores. Tipo, Jace e Mid. Mas também, se dá pra ganhar. Bom, agora eu vou falar sobre o que ela é bom contra. Que é, geralmente, todos os magos. Ela só perde pra Syndra, pra Ahri. E Malzahar também é meio forte contra ela no 6. Só que antes disso, a Zoe ganha. O champion novo, Syras, também é forte contra ela. Porque ele tem muitas formas de ir pra cima dela. Então é isso, rapazes. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual campeão vocês gostariam de ver da próxima vez. E é isso, valeu. Go Red!